Oi Zemiota, tudo bem? Seu Kinka, mais tanto tempo rapaz É verdade, é verdade Novidade rapaz Puxa vida Kinka, você sabe me dizer três coisas com letra T? Três coisas com letra T? É É fácil Ó, pode ser Tia, Teia, Tatu Acertei? Tá certo, mas eu falo Uma coisa que tem três T Mas uma coisa só Ouça, uma coisa só Uma coisa que tem três T? Três T Não existe, e é o que? Pinico Ô, tá doido, seu Kinka Eu vejo que você vai ficar mais vendo Fica doido O pinico não tem nem um T Quanto mais três? Vou provar pra você que tem Certo Na tampa Na tampa A quantos centros? Certo No talo E na trovoada Pelo amor de Deus Não é que é mesmo, rapaz Você está com... Rapaz, tchau Depois dessa eu vou embora Vai com Deus aí Tchau Pra você também Pra você também Tchau Tchau Tchau